Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, um vídeo bem rapidinho hoje, tá? Já maceta o like, dá aquela força, se não é inscrito, se inscreva! E muito obrigado ao maninho Felipe Holanda, que está sim patrocinando o vídeo de hoje Galera, eu tava aqui e terminei a live de hoje, né? Aliás, quero agradecer a todos que participaram lá da live do Facebook Foi muito legal! E, mano, estava pra ir dormir, cara, quando de repente eu fui dar uma passeada nos vídeos E vi um vídeo do nosso maninho, queridíssimo FR Games Ele também, né? Faz vídeo de Assassin's Creed Inclusive o link tá aqui na descrição pra vocês lá dar uma espiada e conhecer o canal dele também Mano, eu cheguei no vídeo do cara e vi que ele tava enfrentando um galo Sayajin, velho Eu falei, o quê? Como assim? Pois é, galera, nessa nova DLC, né? O julgamento de Atlântida Temos sim um adversário pra lá de brabo, mano! O galo assassineiro, porradeiro, Sayajin, isso! Pois é! Quem me conhece sabe, caras, o quanto eu apanho, o quanto eu já morri em live E o quanto eu já passei vergonha pras galinhas e galos do jogo E eu falei, não, é questão de honra, eu tenho que ir lá e tenho que enfrentar esse negócio também Então, se você tá curioso, vem comigo! Galera, o lugar onde ele fica, vejam só, é bem onde estou marcando aqui no mapa Facinho de encontrar, não tem erro, não tem erro Chegando lá, vejam só, vamos encontrar aí com uma barreira, né? Uma parede de madeira, basta destruir ela e olha só quem tá ali Todo espelto, né? Rodeado de galinhas Sim, mano! O nosso galo isso! Nosso galo isso, galera, olha só Meu, é muito bizarro, cara! Quando você acha que a criatividade da Ubisoft tá no limite Não, eles vêm e te surpreendem, caras Isso aqui é pra, não, na real Isso aqui é pra debochar de caras como eu Que apanham pra caramba pras galinhas e galos do jogo, meu Então é mais um desafio É óbvio, né? Que eu fui lá ver qual é que é desse galo E, tipo assim, se você ficar longe, beleza, de boa Se você chegar perto, meu irmão, o bicho ataca E todas as galinhas vêm em cima também Saca só! Mano, olha isso, cara! O bicho bem que vem mesmo, cara! Bem que vem pulando nervosão, olha só! Meu, muito legal! Muito legal! Achei muito divertido! Achei bem peculiar, né? E como eu tenho certeza que muita gente não conhece isso Não foi lá dar uma espiada ver esse galo Não sabia disso Eu acho que mesmo que rápido, valeria a pena fazer um videozinho Pra você estarem ciente, beleza? Então é isso aí, galera! Qual que é a vantagem, né? Qual é a vantagem de você matar, de você liquidar com esse galo saiadinho? Caras, é o seguinte Assim que você derrotar o danado, ele vai dropar pra você um ovo de ouro E um ovo de ouro que não é barato Se você entrar no seu inventário e ver quanto que você vai ganhar com ele, né? Com a venda dele pra algum ferreiro Saca só! Meu, é muita coisa! É 550 mil drachmas! Se você tá precisando de dinheiro Tá aí o cofre galinático Que você precisa matar pra ir lá E receber uns trocadinhos que valem a pena, beleza? Então a vantagem toda é isso Mas eu acho que o mais divertido Mais divertido mesmo, né? É saber que existe esse galo pra você ir lá e descer a chibata nele Como diz o próprio maninho FR Games Galera, obrigado mais uma vez É um vídeo rápido só pra mostrar mesmo A curiosidade, né? Espero que vocês tenham gostado Gostando, deixa o like E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde o Lil é mais ativo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal na linha de frente Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui Destaque E selos exclusivos Durante as transmissões das lives E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios Separados apenas Para os membros ativos no canal Vamos lá! Seja membro você também! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.